Salve, salve Terra Negra, aqui com você João Marcelo, professor William. Estamos aqui às margens do Mar Vermelho, na cidade de Eilat, a única cidade israelense banhada por esse mar. Estamos aqui a seis quilômetros da fronteira com a Jordânia, que se encontra a leste dessa porção, a oeste temos o Egito e ao norte temos Israel. E ó, desdobramos para chegar aqui, atravessamos o deserto Negev de norte a sul, pegamos altíssimas temperaturas, agora a gente deve estar pegando aqui uns 42, suave, para apresentar para vocês mais um vídeo importante sobre a geopolítica do Oriente Médio. E loco, sempre. Então, dentro dessa questão a gente entende que a produção de petróleo, ou a geopolítica de petróleo, ela não acontece só nas áreas produtoras, ela acontece também nas áreas de transporte. E aqui nós temos uma estratégia absurda, um valor estratégico absurdo para o transporte de petróleo. Temos que entender que a produção e exportação de petróleo, ela vem principalmente do Golfo Pérsico, onde nós temos os principais exportadores. Temos a Arábia Saudita, o Irã, o Iraque, o Kuwait, Emirados Árabes Unidos. Todo esse petróleo, boa parte dele, vem pelo transporte marítimo, através dos petroleiros. Esses petroleiros navegam o Golfo Pérsico, entram pelo Mar Arábico, atravessando um estreito importante, chamado Estreito de Hormuz. Do Mar Arábico, esses navios entram pelo Mar Vermelho. O Mar Vermelho é separado do Mar Mediterrâneo. Naturalmente, são dois mares que foram efetivamente separados. Porém, o homem ligou esses dois mares através de um canal artificial, como temos outros, como o canal do Panamá, por exemplo, o canal de Suez. Esse canal que foi construído pelos franceses, não é isso, William? Exatamente. Isso tem a ver com a expansão imperialista do século XIX. Em 1859, o Napoleão III, que governava a França, é que construiu esse canal, fazendo essa ligação, que é importantíssima até hoje, entre o Mar Vermelho e o Mediterrâneo. É um atalho, na verdade, nas viagens entre Ásia e Europa Ocidental, porque evita aquela passagem pelo Cabo da Boa Esperança, lá no sul da África. Perfeito. Reduz muito o trajeto no escoamento para a Europa, para os próprios Estados Unidos, e temos um valor estratégico também nessa região, porque esses navios, ao passarem pelo Mar Vermelho, acabam tangenciando o Golfo de Acaba, que é uma entrada importante portuária para Israel, daí a importância de Eilat para o Estado israelense. Porém, o canal de Suez foi palco de uma das guerras mais importantes envolvendo um país árabe e Israel. Não é isso, William? Exatamente. Como eu falei, o canal foi construído pela França e durante quase 100 anos ele foi administrado por franceses e ingleses. Em 1956, um presidente do Egito chamado Gamal Abdel Nasser. O nome desse presidente é importante, João, porque ele se transforma em líder do movimento pan-arábico na década de 1950. O Nasser decidiu nacionalizar o canal e impediu a passagem de petroleiros em direção à Europa. Só que ele também bloqueou o Estreito de Tirã, que é a entrada aqui para o Golfo de Acaba, também dificultando a chegada de petróleo em Israel. Resultado disso, o que foi a Guerra de Suez no ano de 1956? O Egito, país árabe, sozinho, enfrenta três potências. Israel, França e Inglaterra. Você deve estar imaginando que o Egito não tinha a menor chance. Só que o Nasser aproveitou a bipolaridade da Guerra Fria. E ele sabia que ao atacar Israel, grande aliado dos Estados Unidos, ele atrairia o apoio da União Soviética. A União Soviética forneceu armas ao Egito, João, e isso equilibrou as coisas. Resultado da guerra. Do lado árabe, pensa-se que houve uma vitória do Egito, ou seja, uma vitória de um país árabe sobre Israel. Porque até hoje o canal pertence ao Egito e, inclusive, boa parte do PIB daquele país vem da movimentação daquele canal. No entanto, Israel, França e Inglaterra também obtiveram uma vitória. O Nasser foi impedido de bloquear o canal e a passagem dos petroleiros é livre. Mas, sem dúvida alguma, uma das principais guerras que marca esses conflitos árabes e israelenses. Como nós já falamos anteriormente, depois da criação do Estado de Israel, foi uma guerra por década. Na década de 40, a Guerra de Independência de Israel. E na década de 50, a Guerra de Suez. E vamos falar também da Guerra do Yom Kippur. Como essa região é estratégica. O Oriente Médio e a sua centralidade geográfica. E o Terra Negra trazendo você para mais uma Geografia em Ló. A Weite Médio e a sua centralidade geográfica. E a sua principalidade geográfica. Transcrição e Legendas Pedro Negri